Então pessoal, voltando pra Serrita agora, saindo aqui do aeroporto de Juazeiro do Norte às 9 horas e 4 minutos, quinta-feira, 15 de nove de 2022. A gente está voltando pra Serrita, cuidado, Senhor, parque de Ceará, que está aí ao lado. A gente vai deixando o aeroporto Orlando, bezerra de beleza. A gente vai deixando o aeroporto de Juazeiro do Norte às 9 horas e 5 minutos, quinta-feira, 15 de nove de 2022.